Ah, Jake, é uma situação tão diferente. Sabe, às vezes me pergunto, o que você me diria se você ainda estivesse aqui? Cá de foder, minha neta, porra! Nem fudendo, cai de boca. Bem, parece que eu salvei a sua bunda lá atrás, né, Finn? Mas vou te falar, eu esperava mais de você. Meu pai vivia me dizendo como você e meu avô eram vintureiros natos. Então cadê sua energia agora, grandão? Bem, vamos lá. Não desanima. Chegando em casa, bora jogar uma partida no Bima, ok?